Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina Gestão de Compras e Licitações. Nós estudamos as modalidades de licitação na última aula e hoje nós vamos estudar o procedimento. Como funciona o procedimento da licitação? Nós temos duas fases, a fase interna e a fase externa e aí nós vamos tentar estudar os pormenores, né? Como eu disse, a lei de licitação, ela é muito pormenorizada, então não dá pra gente cercar todo o assunto. Então a gente vai tentar dar uma visão geral pra vocês do procedimento licitatório, ok? Vamos lá? Bom, então como eu disse, ela se inicia na fase interna, aqui ó. Essa fase interna, ela envolve primeiro a apresentação de um projeto básico aprovado e disponível. Professor, o que é um projeto básico, né? Então um projeto básico é como quando você vai comprar um apartamento, que você tem a planta do apartamento, né? É um projeto básico, eu sei quantos quartos vão ter, como que ele vai ser feito, mas eu não tenho detalhes. Se vai ter ar-condicionado, qual vai ser a decoração, que tipo de piso, né? Aí a gente já vai na administração, fazendo um parâmetro, a gente vai para o projeto executivo, né? Então o projeto básico é realmente o projeto básico. O que a administração precisa comprar? Que tipo de serviço a administração vai precisar contratar mediante a licitação? Então ela tem que fazer um projeto básico. E fiquem atentos, por quê? Porque em concursos, muitos colocam nas questões, né? A licitação se inicia com a publicação do edital. Não, não é com a publicação do edital. A licitação, ela vai se iniciar com o projeto, com a fase interna, né? É quando a administração pública vai definir, precisamos comprar material, precisamos desse serviço, precisamos dessa reforma, né? É aí que começa realmente a licitação. Então começa o processo licitatório, ele vai ser numerado, então a licitação não se inicia com a publicação do edital, ok? A fase externa da licitação se inicia com a publicação do edital, como nós vamos ver. Outra coisa, eu vou tomar como parâmetro a modalidade concorrência, que é a modalidade mais complexa, né? E depois a gente vai adequando as outras modalidades de licitação, que seria leilão, concurso, tomada de preços, né? Vamos lá, continuando. Então, primeiro a gente precisa de um projeto básico aprovado e disponível. Depois nós temos um orçamento detalhado em planilhas com todos os custos unitários, né? Então, hoje é assim, eu preciso apresentar um orçamento detalhado com os custos unitários, porque a administração precisa ter orçamento para fazer a compra ou para contratar o serviço. Porém, com as alterações que virão, eles vão poder apresentar um valor global, né? Um orçamento global. Então, nós vamos ter algumas alterações logo, logo, tá bom? Então, aí depois nós temos a previsão de recursos orçamentários, né? Um órgão que quer contratar, ou o serviço, ou quer comprar o produto, ele precisa ter orçamento para isso, né? Então, precisa existir uma previsão adequada, tá bom? Depois, a escolha da modalidade e do tipo de licitação. Então, eu preciso definir que tipo de contrato que eu vou querer fazer. Vai ser de grande vulto? Então, no caso, se for de grande vulto, a gente precisa até de uma audiência pública anterior, né? Vai ser um contrato que está dentro do parâmetro da concorrência ou da tomada de preço? São os valores que vão me dizer que tipo de modalidade que eu vou utilizar na licitação. Se concorrência, tomada de preço, concurso, leilão, convite, qual vai ser a modalidade? E eu preciso também definir o tipo de licitação. Então, a licitação vai ser por menor preço? Vai ser técnica, melhor técnica? Ou vai ser técnica e preço? E não se preocupem, porque a gente vai estudar os tipos de licitação, né? Entender como funciona menor preço, melhor técnica e por aí vai. Bom, dando continuidade no organograma. A gente tem a designação da comissão da licitação, no caso, se for a modalidade leilão, do leiloeiro ou oficial, ou ainda no caso de convite, do responsável pelo convite, né? É muito importante a designação desses entes, desses agentes, né? A comissão de licitação, a gente vai estudar mais para frente também, mas vocês vão ver comigo que ela precisa ser formada por três servidores públicos, dois efetivos, porque eles que vão analisar a documentação de habilitação, como que, se as propostas apresentadas estão dentro do que foi definido no objeto do edital, quais são as regras, se essas regras estão sendo respeitadas, se as propostas apresentadas respeitaram o ato convocatório e por aí vai. Então, eles têm uma função muito importante. No convite também, né? O responsável pelo convite, ele vai definir quais são as empresas que ele vai convidar a participar da licitação. Lembrando, né? Um adendo, uma observação, com a alteração da legislação também, provavelmente a modalidade tomada de preço e convite, elas vão sumir da lei de licitação, né? E vão vir outras modalidades, ok? Dando continuidade. Então, a gente tem aí que verificar se o produto está contemplado no PPA, se for o caso. O que é PPA, professor? É o plano plurianual, né? Então, em algumas situações em que o órgão da administração vai contratar, precisa, dependendo da situação, do vulto, do valor, precisa estar contemplada essa compra ou a contratação desse serviço, né? A necessidade desse serviço para aquele órgão da administração pública, ele precisa estar contemplado no plano plurianual. É claro que os detalhes você vai verificar na legislação. E aí vamos avançar. A elaboração da minuta do edital. Então, veja bem, eu nem publiquei o edital ainda, né? A administração, ela está definindo quem são os servidores que vão trabalhar, né? Como vai ser escrito esse edital, né? O que ele vai constar, qual vai ser o objeto dele, quais vão ser as diretrizes, até porque no caso de empate, eu preciso ter as diretrizes objetivas para que eu possa desempatar essa licitação. avançando. E aí nós temos a análise e aprovação da assessoria jurídica. Bom, eu expliquei na primeira aula para vocês, né? A licitação é um processo, é um procedimento que está diretamente ligado à lei, né? Então, é claro que a assessoria jurídica vai ter que aprovar toda a elaboração desse edital. E é ótimo, porque evita uma revogação, uma anulação, uma discussão lá na frente no término da licitação. Imagina, você teve todo o procedimento, todo o processo de licitação, tem um vencedor licitante e aí a comissão de licitação verifica que existiu alguma irregularidade, né? A assessoria jurídica, ela vai tentar evitar que isso aconteça. Aí, nós vamos para a fase externa, né? Aí sim, nós temos a publicação do aviso do edital ou, no caso do convite, da carta convite, né? Então, a fase externa, sim, se inicia com a publicação do edital, ok? Os prazos específicos também estão na lei 8666 e no material disponibilizado para vocês. É importante que vocês saibam esses prazos, cada modalidade de licitação tem um prazo específico a ser respeitado e isso cai muito em concurso. E se você é gestor público, você precisa saber desses prazos também, ok? Bom, aí nós temos, no caso, o direito à impugnação ao processo licitatório. Sempre vai ocorrer? Não, gente. A impugnação é só se algum licitante ou algum concorrente verificar que o edital tem alguma irregularidade, que não define corretamente o objeto, que não traz diretrizes objetivas, né? Que não atende à lei de licitações. Então, aí, nesse caso, pode ocorrer a impugnação. Avançando, a habilitação dos licitantes, quando for o caso. Nós temos várias modalidades de licitação e nem todas utilizam a habilitação, mas naquelas modalidades que você utiliza a habilitação, ela precisa ser feita de forma adequada, no momento adequado. No caso da concorrência, que eu peguei como exemplo, a habilitação, ela é anterior aos próximos passos aí do procedimento. Mas, por exemplo, no pregão, que é regulado por um outro decreto, por uma outra legislação que nós vamos estudar também, a habilitação, ela muda, né? O momento dela, né? Ela vem depois. Primeiro existe a classificação e depois vem a habilitação. Então, primeiro eles definem quem é o vencedor do pregão, para depois verificar se ele tem a documentação adequada. A habilitação precisa sempre ocorrer? Não necessariamente porque hoje nós temos um cadastro de registros, né? Então, se esse licitante, esse concorrente tiver cadastrado, ele pode simplesmente apresentar o número desse cadastro. Só que é importante que esse concorrente, esse licitante, tenha a documentação toda lá atualizada, ok? Porque senão ele vai ter problemas no momento da classificação. Então, a habilitação é o momento em que, por exemplo, a comissão de licitação vai verificar toda a documentação da empresa, né? As características técnicas, jurídicas, as questões tributárias, se ela respeita, né? Se ela está com tudo em dia, tributário. Então, todos os pormenores a respeito da documentação da empresa ou da pessoa que vai participar da licitação. E aí nós vamos para classificação e julgamento pela comissão da licitação. É o momento em que a comissão vai classificar. Se for uma licitação por menor preço, vai classificar a licitação que ofereceu o menor preço com a qualidade definida no instrumento convocatório, no edital, né? Se for melhor técnica, a empresa que está oferecendo a melhor qualidade, o melhor produto, a melhor técnica para aquele contrato, ok? E aí, julgar, né? Vai definir quem é o licitante vencedor, tá? A partir deste julgamento, nós temos a homologação. Professora, quantos passos, né? O que seria essa homologação? Na verdade, os entes envolvidos na licitação, eles vão verificar se a licitação ocorreu de forma correta dentro da legislação, sem qualquer irregularidade, invalidade. Então, se correu tudo bem, se realmente foi garantida a igualdade dos concorrentes, se a comissão de licitação atuou de forma correta, então eles homologam o que a gente chama de certame licitatório. Para, então, a gente ir para a próxima fase, que seria a adjudicação, né? Que está vinculado ao que nós estudamos lá na primeira aula, né? O princípio da adjudicação compulsória. O licitante vencedor, ele tem o direito, né? De contratar com a administração. Como eu já disse anteriormente, a administração é obrigada a formalizar o contrato? Não, esse licitante vencedor, ele tem uma expectativa de direito, né? Se for do interesse público, se for interessante para a organização, ela vai formalizar posteriormente o contrato. Qual é a garantia dele, então? Por que ele participa desse procedimento todo? A garantia dele é que se a administração quiser contratar, tem que ser com ele, porque ele foi o licitante vencedor, a empresa foi a licitante vencedora, ok? Essa é a garantia. Avançando, se der tudo certo e realmente a administração pública quiser contratar com esse licitante vencedor, então aí sim a gente para. Vai para a assinatura do contrato, ok? Finalmente a assinatura do contrato. E aí a gente tem outros regramentos para essas contratações, porque aí esse licitante vencedor, ele vai iniciar a prestação contratada dentro dos parâmetros definidos no edital e na proposta dele, ok? Então na verdade a ideia foi ter uma visão geral do nosso procedimento licitatório. Bom, existem alguns pontos dentro desse procedimento que precisam ser tratados com mais afinco, ok? Então a gente vai ver esses pontos necessários, tá? O primeiro deles é o edital. O que é um edital? Eu expliquei que é um documento que define o objeto da licitação, mas é importante a gente verificar o conceito dele, tá bom? Então é um documento por meio do qual a administração vai tornar pública, então o princípio da publicidade, a abertura e as condições da realização do certame, então todas as cláusulas, todas as condições, tais como o objeto da licitação, o que a administração quer contratar, ela quer comprar um produto, ela quer uma prestação de serviços, o que a administração quer contratar? Ela quer alienar um imóvel, ela quer vender um imóvel, então ela vai definir no edital esse objeto. O prazo para execução da obra ou serviço, entre outras definições. Então verifiquem o artigo 40 da lei de licitações, porque o artigo 40 é um artigo bem completo e que define todos os pontos a respeito do edital. Ainda nele, nele serão estabelecidos também as qualificações para participação dos interessados, ou seja, quem pode participar da licitação e a apresentação das propostas. Como essas propostas vão ser apresentadas? De que forma? Quais são as diretrizes que essas propostas precisam ter? E os critérios para o julgamento, isso é muito importante, né? Por quê? Porque um julgamento precisa ter critérios, como eu disse, critérios objetivos, né? Para que o licitante vencedor saiba o porquê ele venceu em detrimento dos outros concorrentes, ok? E a garantia exigida e até cláusulas do eventual contrato. Em alguns editais, em algumas modalidades de licitação, você precisa de uma garantia, ok? Inclusive, na nova legislação, na alteração da legislação, a ideia é que essa garantia aumente, né? Então, o concorrente vai ter que ter uma seguradora, se eu não me engano, que garanta 30% do valor da obra, se ela for de grande vulto, né? Justamente para que se acontecer alguma coisa com essa empresa, na verdade, a administração pública não seja prejudicada, né? Essa seguradora arque com os valores para a continuidade da obra, ou então, é continue a obra no lugar daquele prestador, ok? Bom, aí nós temos o edital, ele vai ser considerado o quê? A lei interna da licitação. Então, nós temos a lei 8666, de 93, mas nós temos o edital, que faz lei, norma entre as partes, né? No direito civil, a gente tem um pouquinho isso com particular, né? Quando você abre o código civil, você tem lá a parte de contratos. Você tem os contratos tipo e os contratos que não estão pré-definidos. Por exemplo, um contrato tipo, o contrato de locação, né? É um contrato tipo, ele tem as cláusulas pré-determinadas, né? Mas você tem alguns contratos que as partes têm autonomia, ok? No caso da licitação, a lei interna seria essa certa liberdade que a administração tem de definir o que ela vai contratar, que tipo de serviço que vai ser prestado, mas sempre ligado à legalidade, à lei, né? Então, a liberdade é controlada, que a administração tem, tá bom? Então, no edital constarão todas as normas para o procedimento, então os prazos, regras e demais detalhes, aos quais restará a administração integralmente vinculada. Então, a administração pública está vinculada à lei e vinculada ao edital, ok? Habilitação. Habilitação é um outro pormenor necessário de a gente tratar com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Então, a habilitação é a análise da qualificação dos candidatos ao processo licitatório. Nesse momento, será verificado o preenchimento das condições necessárias à participação da licitação. A lei 8666, de 93, ela dispõe que para a habilitação do licitante é necessário o quê? Então, o exame da documentação, que comprove o quê? A habilitação jurídica, então, que tipo de informação esse concorrente a empresa tem, né? É microempresa, não é? Até porque ele tem facilidades no caso de empate, né? A qualificação técnica, eu preciso contratar uma empresa de informática que vai desenvolver um software para que o meu órgão administrativo funcione da melhor forma possível, de forma eficiente. Eu preciso verificar se essa empresa tem a qualificação técnica, tem funcionários corretos para prestar esse serviço da melhor maneira possível, né? A qualificação econômico-financeira. A empresa tem condições de arcar com a obra? Tem condições de prestar esse serviço? Então, ela precisa comprovar para a administração, durante a apresentação da documentação de habilitação, que ela tem orçamento, né? Que ela tem condições de prestar esse serviço. Regularidade fiscal é trabalhista, né? Então, isso é apresentado por meio das certidões, né? Então, certidão negativa, trabalhista, certidão negativa a respeito dos tributos, né? Que a empresa arca, que está tudo em dia, ela tem que comprovar, ok? E por fim, o disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. É o que a lei informa, né? Ai, professora, mas o que esse artigo 7º prega, né? Regras trabalhistas, né? Então, a empresa não pode contratar menor de 18 anos para fazer trabalho insalubre, né? Noturno. Se ela tiver um trabalhador menor, ele tem que ter entre 14 e 16 anos e tem que estar registrado como menor aprendiz. Então, são alguns detalhes que a própria Constituição regula, ok? Então, só mediante essas características específicas, essas qualificações, é que a empresa vai poder participar da licitação. Tá bom? É isso, gente. Vimos rapidamente, é um procedimento, né? Um processo muito pormenorizado. A ideia é dar uma visão geral para vocês do procedimento da licitação e quais são as fases internas e externas. Fiquem atentos sempre ao site do Planalto com as novas legislações, porque num futuro próximo, todo esse procedimento provavelmente vai ser alterado, ok? Até mais, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto